tudo bom pessoal aqui eu vou para mais uma decoração de um bolo com vocês mostrando aí desde o início aqui eu tô com três ovos e uma xícara de açúcar vou bater bem cerca de uns 10 minutos até ele ficar mais volumoso e ficar mais esbranquiçado e aí aqui eu já adiantei o vídeo então já deixei batendo e agora eu vou intercalar os secos com o líquido para os secos eu estou com uma xícara e meia de farinha e três colheres de chocolate em pó 50% e para o líquido eu tô com meia xícara de água vocês podem usar em temperatura ambiente ou aquecer um pouquinho uns 30 segundos no micro-ondas se quiser e três colheres de óleo misturados na água e aqui eu coloquei na velocidade 1 da batedeira para poder intercalar tá eu não bato em velocidade alta e agora coloco meia colher de fermento e vou então levar para assar pessoal eu quero aproveitar e indicar aqui o canal da minha amiga Inês Teles do canal Arte em Chantilly peço para que quando terminar esse vídeo vocês dá uma passadinha lá quem ainda não conhece que ainda não acompanha o canal da minha amiga e acompanha os outros vídeos dela lá vou deixar o link do canal dela aqui na descrição para vocês poderem acompanhar agora eu vou então para os dois recheios para o primeiro recheio eu vou fazer uma ganache vou usar 200g de chocolate branco aqui eu tô usando chocolate normal não é para cobertura e meia caixinha de creme de leite 100g e vou acrescentar uma colher de chantilly batido e vou mexer bem até ele ficar bem misturadinho ali e vou levar para a geladeira um pouco para descansar e para o outro recheio eu estou com 200g de chocolate aqui eu tô usando chocolate blend meia caixinha de creme de leite vou mexer bem até misturar e vou acrescentar 200g de doce de leite aqui eu tô usando o doce de leite da marca portão de cambuí que é esse aqui mas vocês podem usar também a lata de leite condensado cozida na pressão aí vai de cada um eu gosto muito desse doce de leite pode colocar também uma colher de chá de licor de essência de baunilha ou três colheres de licor de amêndoas se preferir aqui eu não coloquei e agora vou começar então a prensagem vou pegar passar a faquinha em volta da forma para poder soltar a massa e aqui eu forrei a forma com plástico e tirei a parte de cima do bolo a tampinha e para cortar é bem fácil então eu marco aqui com a faca em volta do tamanho que eu quero a fatia e depois de terminar a marcação é só passar a faca só que ela vai acompanhar a marcação que foi feita na lateral e aí fica retinho tá ó agora eu vou começar a montagem colocando uma fatia de bolo regando aqui eu tô usando uma caldinha de água de leite condensado e água duas partes de água para uma de leite condensado e aqui pessoal essa quantidade de recheio que eu tô fazendo é eu tô usando aqui o aro 15 mas vocês podem usar o aro 20 com duas camadas uma da do branco e outra do recheio escuro porque eu vou mostrar para vocês que vai sobrar um pouco do branco então essa quantidade eu tô usando no aro 15 porque eu tô fazendo três camadas de recheio e mesmo assim vai sobrar um pouco do branco se vocês forem fazer o aro 20 duas camadas de recheio uma clarinha e uma escura dá tranquilo tá vocês podem ver aí que sobrou do branco tô fazendo aqui duas do preto e uma do branco e aqui eu vou fazendo sempre o mesmo processo até terminar e aí e aí e aí e aí e aí Agora então eu vou começar a decoração aqui com vocês Vou pegar o bolinho e colocar aqui na bandeja Vocês podem colocar para colar o bolo melhor é que esse aqui é para casa Mas para colar melhor vocês podem colocar um pouquinho de recheio Sujar ali a bandeja com um pouquinho de recheio Para que o bolo fique mais coladinho ali na bandeja Principalmente bolos menores assim que eles escorregam mais fácil E aqui eu vou passar então o chantininho Aqui eu vou espalhar ele usando o bico serra Mas vocês podem espalhar da forma que preferir E vou então alisar ele Aqui pessoal eu estou com doce de leite Que eu misturei creme de leite Eu usei esse doce de leite aqui do portão de Cambuí Misturei doce de leite até ele ficar molinho Para ele poder escorrer no bolo E agora começo a espalhar ele na parte de cima E depois eu vou para a lateral Aqui eu já aproveitei que caiu um pedacinho ali no meio E já tive a ideia de fazer essa decoração Que ela é bem simples Já tinha mostrado ela no canal Estou passando apenas umas tirinhas Venho agora com um palito de churrasco Pode ser um palito de dente também Ou qualquer palitinho aí Que vocês tiverem aí E eu passei de um lado e do outro Fazendo aí um desenho E agora estou passando aqui Com um bico 1M tamanho P da Bricoflex Fiz apenas umas voltinhas aqui em cima Com o bico E aqui embaixo como se fossem umas conchinhas Esse chantininho eu misturei um pouco de doce de leite nele Por isso que ele está dessa cor E ele fica bem gostoso também Então quando sobra doce de leite E eu vou fazer a decoração usando doce de leite Eu misturo ela no meio do chantilly E agora eu vou cortar A fatia aqui para vocês E aí eu finalizo mais um bolinho Eu espero então pessoal Que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o gostei aí no vídeo Para fortalecer o canal E um abraço